Olá a todos, hoje eu vou fazer um tutorial de como conectar mesa de som e o computador, ok? Essa mesa de som para o computador. Eu faço gravações de áudio, de vídeo, gravações de violão, teclado, tudo nessa mesa. Então, havia dúvidas e hoje eu vou mostrar como é que faz para que a mesa produza som e grave as nossas músicas, a nossa produção de voz, ok? Primeiramente, precisamos de dois cabos com uma entrada de RCA, tá? Com um plug P2, tá? É um cabo que tem que ter um plug RCA e plug P2, porque esse P2 você vai conectar na placa de som do teu computador, ok? Eu, de preferência, uso uma placa externa de som, tá? Essa placa externa aqui é USB, não tem todas as minhas necessidades. Ela realmente é muito boa, tá? Ela é plug and play, conecta, ela já detecta o aparelhinho. E preciso também do microfone, né? Então, eu também tenho um cabo do microfone que é esse aqui, que é um balanceado XLR, tá? Eu conecto o microfone no canal da minha mesa, nesse plug aqui, tá? Esse plugzinho aqui é conectado na mesa. E ele é muito bom, é balanceado, ok? Ele produz um som ótimo, não dá muito ruído, né? Geralmente, muitos usam esse tipo de plug, né? O microfone é o P10, mas estou usando um balanceado. Se você não tiver um balanceado, você pode usar um P10, tá? E aí, você, é critério seu. Bom, também, eu não tenho taxa de som. Então, para eu gravar e ouvir minhas músicas gravando, voz, violão, teclado, eu uso um fone de ouvido, tá? É um fone de ouvido simples, não tem microfone embutido aqui, tá? Ele é ilizinho, é só o fonezinho mesmo, tá? O plug dele é P2, compatível com uma placa de som do computador, né? E hoje eu vou usar uma placa de som externa, ok? Tá aqui, é o fonezinho de ouvido. E agora vamos às conexões. Lembrando, eu tenho esses conectores aqui, que muitas vezes me perguntam, né? O que tem nessa... por que isso aqui? É que essa mesa, ela é tudo P10, né? Aqui, então, nos que tem P10, eu não tenho cabo P10. Então, eu uso, como eu estou usando o RCA, aí eu tenho esses plugs aqui, que são adaptáveis, né? Tá vendo? São adaptáveis para o RCA, ok? Então, e eu boto tudo aqui para não perder, porque não tem essas pequenas. Então, conectando o cabo, vamos começar aqui. É um cabo para eu poder usar o microfone, tá? Para fazer a gravação no microfone, ao trabalho de microfone. Então, eu uso esse cabo aqui, RCA, ok? Esse cabo RCA, eu vou no Outtape, eu vou conectar na mesa aqui, Outtape. É onde você vai fazer a gravação, tá? Você vai conectar isso aqui nessa mesa, e o outro lá na linha de microfone da placa de som do seu computador. Então, aqui a letra L e R, L é esquerda, R é direita, R é direita, R, L é left, R é right. Então, a branca é a esquerda, e a vermelha é a direita, né? Para não tirar, para tirar logo as dúvidas, né? Então, e nós vamos conectar a outra ponta na placa de som externa, ok? E aqui nós vamos conectar a linha do microfone, tá? Mic-in, microfone interno, ok? Na placa de som do seu computador também interno. Conectou aqui, já na placa, na mesa de som, Outtape, ok? E agora a gente vai conectar o outro cabo, né, RCA, ok? A gente vai conectar nesse, vou mostrar aqui, porque o adaptador está atrapalhando, né? A gente vai conectar aqui, ó, Man-out, tá? É a saída principal, tá ok? Então, é onde vai passar o som da mesa, ok? A gente vai ouvir o som da mesa, os efeitos da mesa. Então, L esquerda e R direita. Eu tenho que colocar o adaptador, porque eu não tenho plug-p10. Se você tem, você pode conectar já direto, tá? Então, eu vou botar o branco aqui, que é esquerda, vermelho e direita, ok? E eu vou conectar direto agora, na minha placa externa de som. Linha interna, você vai conectar ali, Man-out na linha interna. Você conectou aqui, tá? Você já tem uma conexão para a sua mesa, tá? Você vai conseguir ouvir sons por aqui, tá? Através de quê? Do fone de ouvido, que eu falei que não tem caixa, do som do fone de ouvido. Que é onde eu vou conectar, no front-out, tá? Colocando aqui, tá? Já conecto, já posso escutar o som que vai ser promovido na mesa de som, tá? Direitinho. E agora eu vou conectar o meu microfone, tá? Plug balanceado. Eu posso colocar em qualquer desses quatro canais, né? Qualquer deles, eu vou fazer o mesmo efeito. Então, o meu canal, eu já boto aqui, né? Para conectar o microfone. O microfone já está aqui. Ok? Onde eu vou fazer as gravações. Então, ok. Já está tudo conectado, tá? Aí eu vou conectar... Esse USB eu vou conectar no meu computador. Que eu vou conectar aqui e ele vai fazer aquele barulhinho. E agora vamos para a etapa da configuração no PC, tá bom? Continuando com a etapa de montagem da mesa de som com o PC e com a placa de som externa. Vamos fazer a configuração agora no PC. Para que a gente possa gravar com a mesa de som e ouvir também a tua voz na mesa de som. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui, vou clicar... Aqui na barra de tarefa tem um íconezinho de som, de alto-falante. Você vai clicar do lado direito do mouse e vai clicar em dispositivo de produção. Ou, se você não tiver esse ícone aqui, você vai em painel de controle, hardware e sons, vai em som. Ok? Aí vai aparecer aqui. Ok? Eu... O meu sistema é o Windows 7 64-bit. Se tiver outro sistema, mas posterior a esse, é parecido. É só você chegar lá. O errado é som e você vai encontrar. Então, eu procuro vir aqui, no mouse direito, clico, dispositivo de produção, ok? Aqui está a placa do meu PC. Não é da placa de som externa. Vou conectar agora para poder ele aparecer, né? Então, vou conectar, vai fazer um barulho. Ele já apareceu. E como ele já tem costume, o sistema já tem costume com essa placa, ele já reconhece rapidamente. Então, apareceu já aqui, já padronizado, né? O meu alto-falante comum não está mais definido. O alto-falante da minha placa externa de som, ela já está selecionada. Selecionou, defina com padrão. Agora, gravação. O microfone, eles têm que estar habilitados. Esse é o microfone da minha placa do PC. Ela já, automaticamente, a minha placa de som externa já está aqui. Ela já está definida como padrão. E agora, para sair o som, para poder sair o som, a gente vai ter que fazer agora a configuração. A gente volta aqui para reprodução, para ver se está tudo ok, para não estar desabilitado nada na hora de gravar. A gente vai em propriedades, níveis e vê se está habilitado. Se a entrada está habilitada, você vai poder ouvir sua voz na mesa de som, tá? Essa entrada tem que estar habilitada. Se estiver desconectada, você não vai ouvir nada, som nenhum na mesa de som. Lógico que na mesa de som vai aparecer lá, luzinhas acesas, dizendo que você está gravando. Mas, é bom você estar com a entrada aberta, que aí você pode ouvir a sua própria voz, seu próprio som, ok? Em tudo, né? Até o teclado você vai poder ouvir. Porque se você botar, se você habilitar isso aqui e ficar vermelhinho aqui, você não vai ouvir nem o som do teu teclado ou violão, ok? Então, está ok aqui, então, está tranquilo. Agora, vamos aqui, né? Confirmar se está tudo certo no microfone. Os níveis, eu gosto sempre de botar assim, mais ou menos aqui, para não estourar muito. Eu deixo assim, para não estourar muito, ok? Aí, o resto, eu deixo tudo como está. Só isso mesmo. Aí, eu dou ok. E já está pronta aqui a configuração. E vamos para a próxima, usando o software de gravação, para fazer um teste, para ver como fica o som da mesa para o PC, ok? Bom, agora vamos a outra etapa de confirmarmos que a mesa de som está realmente funcionando, né? Com uma placa de som que está no nosso PC, né? E eu tenho dois softwares de áudio, que é o Platino, o Sonar Platino e o Audacity. Para assimilar melhor, eu vou usar o Audacity para a gente poder verificar que realmente está funcionando o nosso som na nossa mesa, né? Então, eu vou abrir aqui. Ok? Estou abrindo. E agora, vamos ver as configurações para ver se está tudo certo. Por aqui, a gente vê que o microfone já está ligado na placa externa de som, né? E essa placa de som no alto-falante também está conectada. O canal de gravação é um, tá? E tanto você pode ver por aqui, né? Como também pode ver pelas preferências. O dispositivo, o dispositivo MME, tá? O alto-falante da placa de som externa e o microfone também da placa de som externa. Aí, estou aqui. E agora, a gente vai começar a fazer a nossa gravação. Vamos ver aqui se o microfone está funcionando na mesa de som, né? Aí, vamos fazer uma demonstraçãozinha do som de voz. Vamos lá, começar a gravar. Agora, vamos ouvir para ver se está tudo certo. A única que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Aí, você está vendo que o som sai um eco. É da minha mesa. Não tem nada a ver com a configuração do Audacity, tá? Minha mesa de som, ela tem eco, ela tem reverb. Então, aí, é só fazer as configurações. Então, quer dizer, está tudo certo e correto, né? Então, já está vendo que a mesa de som está funcionando. E é isso aí. Até o próximo tutorial. Tchau, tchau, tchau.